O Pita adora ser diferentão O Vata ele é diferentão, digamos assim, por natureza Mas o Pita ele acha que tem que, digamos assim, botar uma pena ou qualquer coisa que seja Pra mostrar que ele é diferentão Então praticamente, ó, o Sazneha é uma Guna, entre aspas, diferentona Ok? Ushna, ok Tiksna, ok Aí depois Vizra já é outra Guna diferentona Sara vai ser uma Guna diferentona também Ok? Na maior parte dos livros de Ayurveda a gente vai ver o quê? Sara é menos agitado do que Tchala Isso é o que a gente vai ler costumeiramente nos livros de Ayurveda Isso está, pelo menos dentro dessa nossa visão não machística Bastante... Numa outra direção No sânscrito, gente, tem como você falar tipo Madhyama Tchala Hina Tchala Você pode botar adjetivo e você pode dizer que uma coisa é menos do que outra Que nem as pessoas traduzem Sazneha como um pouco untuoso Não tem nada a ver com isso O prefixo ali de Sá é para traduzir como adjunto E da mesma forma, a noção de Sara é a noção de que escorre Pelo menos do ponto de vista da raiz da palavra Ok? Agora, esse escorre dentro do contexto da gente usar essa palavra, essa guna no pita A gente vai traduzir isso, esse escorre como expansivo Essa é a importância de a gente estudar sânscrito para a gente conseguir entender que aquele princípio Cada palavra em sânscrito é um princípio Só que ele é um princípio bastante customizável ao ambiente onde ele está Então se essa mesma palavra Sara for colocada em outro contexto Além de ser o nome eventualmente de uma pessoa Ela pode ser uma ideia de ser um líquido que escorre e isso também ser Sara Então vamos pegar esse ponto e reforçar Dentro do esloca, onde está falando as palavras de as gunas de pita Ali, Sara deve ser compreendido no contexto ayurvédico como expansivo É um tipo de movimento específico Não é uma intensidade do movimento per se Quando a gente estava fazendo mantra, etc A gente tinha essa sensação meio que de um exército meio que marchando A gente tinha a sensação de um fogo Essa imagem do fogo, gente, é fantástica para a gente Ontem a gente estava fazendo uma fogueira aqui E aí tinha hora em que ela crescia Teve uma hora em que ela quase ficou uma labareda E tem hora que ela abaixa Ela tem essa dinâmica de querer conquistar novos territórios E no momento em que ela conquista novos territórios Ela tem que ficar queimando a madeira ali Depois que ela conquista aqueles novos territórios Ela pode se expandir de novo com o vento, etc e tal Mas existe essa noção de Como a gente viu na meditação, né? Do futebol americano O Estados Unidos é um país onde essa qualidade de Sara dentro do Pita é muito proeminente A ponto de o esporte nacional deles ser uma linha que tem que ser empurrada para frente Uma fronteira Essa noção de fronteira é uma noção muito importante dentro do Sara Ok? Isso dentro do Pita envolve muito a noção do tipo assim Eu vou conseguir conquistar aquele território E eu vou conseguir manter aquele território Essa é uma ideia muito importante dentro do Pita Por exemplo, ontem a gente estava assinando um contrato Eu falei para a pessoa lá Olha, eu até quero assinar esse contrato Mas eu tenho que conseguir pagar ele Não adianta eu assinar ele e depois não conseguir ficar pagando todo mês a parcela que tem que pagar Entende? Então, essa qualidade do Sara Quando ela está mais sátvica, ela envolve essa noção do tipo Tudo bem conquistar esse território, mas ele tem que ser administrável depois Quando ela está mais rajásica, aí ela sai querendo conquistar o mundo E tipo, sem pensar em outras situações Mas, do ponto de vista fisiológico, o que isso expressa? Se você está, tipo, comendo E toda a sua capacidade metabólica está voltada para aquilo Você não pode, eventualmente, estar conversando junto Você não pode estar lendo junto Se você não pode estar prestando atenção em outra coisa junto Porque você vai estar esgarçando a sua capacidade metabólica Veja bem Isso aqui não quer dizer que você não possa conversar junto de comer Leia junto de comer, ver TV de comer Mas entenda que quando você está comendo O seu corpo, ele está precisando de energia no teu tubo digestivo Se você está com energia para dar e vender Ok, você vai fazer outras coisas com esse excesso Esse excesso não, esse excedente Excedente fica uma palavra melhor nesse contexto Então, a palavra do Sara Ele é um tipo de movimento meio galopante do Pita Ok? É um tipo de movimento onde existe uma necessidade, em um certo sentido De ter a noção de que conquistou um novo espaço A gente vai ver a palavra do Drava A palavra do Drava vai ter muita relação com o tempo Ok? A palavra do Sara vai ter muita relação com o espaço Qual que é o nome do Drava? Drava, é a próxima Quando... Durante um bom tempo na minha casa O meu irmão já tinha saído de casa Eu chegava em casa E tipo assim Minha mãe falava que eu deixava coisas Por todos os cômodos da casa Porque quando eu não estava em casa A casa ficava... A Drava está falando que isso não mudou ainda Como nós dois somos Saras Às vezes rola uma briga Por quem tu vai jogar a camisa aqui? Ela fala Não, a minha bolsa fica aqui Não é a tua camisa E etc Ok? Quando tem um casamento de dois Saras Assim, a casa inteira Cada quina vira alvo de disputa Mas o ponto todo é Essas pessoas, elas não têm problema Vê como é o traço de personalidade Elas não têm problema de chegar e jogar uma coisa por um lado No sofá Jogar outra coisa na mesa Jogar outra coisa não sei onde E deixar um monte de rabo e rastro pela casa No sentido de ser uma certa forma de dominação territorial Ainda que de uma maneira inconsciente Ok? Que nem um gato que faz cocô num canto Depois faz xixi no outro E não vá lá Digamos assim, cagar no cantinho dele Porque aquilo dali é mostrando que marca território Ok? Então, essa noção de Saras no Pita Envolve a capacidade de conquistar a digestão E falar Aqui eu mando Aqui eu estou quebrando pra valer Aqui sou eu que falo como é que tem que ser feito E etc e tal Um estado um pouco mais tamásico Isso vai dar uma certa mania de controle E paranoia excessiva Ok? Mas, de novo Essa palavra Ela não é exatamente antagonizada pela palavra estira Estira é uma palavra que tem bastante a ver com A noção de Brecar alguma coisa Por exemplo Quando você está com o freio de mão puxado Dificilmente você consegue andar com o carro Ok? Essa palavra de estira Ela tem a ver com tipo O vata é tchala Ele aperta o acelerador Ok? O capa é estira Ele aperta o freio de mão Esse Sara Quando eu era criança A gente viajava Aí A pessoa que estava ali dirigindo Ele fazia uma brincadeira que eu achava o máximo Ele pegava Tipo aqueles Negócios de acender cigarro Sabe? Que antigamente tinha no carro Aí ele apertava aquilo dali E falava que ele estava apertando o turbo Aí apareceu uma luzinha laranja E eu acelerava no No acelerador E ele dizia Foi o turbo Apertou no turbo Então O Sara é meio que isso Ele é um turbo no sistema Ok? Ele ajuda o sistema a Galopar Eu acho que Não foi nessa turma que eu falei Mas ontem Antes de ontem Tinha uma rua aqui Que existia até Sei lá Dois, três dias atrás E aí Fecharam meio que a rua E o meu filho falou Olhou para a calçada Aí atravessou A primeira roda Atravessou a calçada Aí as outras rodas Meio que atolaram Aí eu falei Ih, ligou o 4x4 Aí ligou o 4x4 Aí o Peter aqui Todo feliz Venci a calçada Gente, é um negócio meio bobo Mas faz parte do Peter Essa noção do tipo Esse muro não vai me conter Teve uma hora Já vi que foi mais tosco A gente estava estacionando Isso foi lá na Decathlon Da Barra do Tijuca No Rio de Janeiro Isso foi bem tosco Isso não foi muito consciente Eu estava estacionando Aí uma hora eu senti o carro Meio que parando Alguma coisa Eu falei esquisito Eu dei uma acelerada O carro passou Quando a gente viu Era tipo um cano Para o carro meio que parar ali mesmo Era o limite Então assim Essa capacidade de ver Uma certa fronteira E falar Não, a fronteira não é aqui não Vou empurrar um pouco mais A fronteira para lá Lembra dos Maledetto E etc E tal Da novela Da cerca Essa noção do tipo Esse é meu espaço E eu vou expandir esse espaço Para poder agir dentro desse espaço Eu não sei se vocês lembram Da aula de história de vocês Mas uma das coisas que aconteceu No discurso nazista e etc Era um conceito que se eu não me engano Era Lebensraum A ideia de um espaço vital Que a nação germânica precisava ter Para poder existir E como a nação germânica Estava muito pequena Depois da primeira guerra Etc e tal Precisava restituir Esse espaço vital Esse lugar do tipo Não tem como a gente viver aqui dentro Só com esses X metros quadrados A gente precisa de um X vezes Qualquer coisa Para caber aqui A gente estava conversando com o arquiteto Porque esse processo de assinar o contrato Foi com o arquiteto A gente falou Parece que a casa é grande Mas é que a gente é bem grande Dentro da casa Então a gente quer um escritório Para um escritório Para outro Quer ter um lugar Para fazer yoga Para um Um lugar para fazer yoga Para outro Então assim A casa vai tendo que ficar Meio que gigantesca Para caber com essa quantidade toda De Sara do casal Você é muito mais que eu Ela diz Ela acha que eu sou muito mais que ela Mas é que ela é um negócio Sabe? Sem casal Sempre vai ter isso daí Mas o ponto todo é Evitar Para achar que o estira Atenção Essa parte é importante Do aspecto da terapêutica Hoje a gente vai falar também de chiquitza Quando a gente está consolidando o Sara Muitas vezes você não vai conseguir frear ele Você vai conseguir molhar ele O que isso significa? Não é com o princípio de terra Que você meio que diminui esse ímpeto expansionista, conquistador Ok? É através da ideia de satisfação É através da ideia da pessoa Aprender a desenvolver algum tipo de Doçura Contentamento Prazer No que ele faz Ok? Então essa pessoa Ela conquistou não sei quantas empresas Ela não vai parar Porque ela conquistou não sei quantas empresas Ela vai poder conquistar o dobro daquilo Mas é aprender a ter um tipo de Desfrute Prazer Da conquista Ter o lugar do tipo assim Da celebração De que aquilo dali Concluiu O que estava sendo buscado Houve um momento de Festa Houve um momento de Deliciar-se Regogizar-se Com aquela Com aquele sucesso Ok? Então esse aspecto É um aspecto mais Do conceito de Jala E é a parte mais problemática Do Pitta Porque o Pitta Ele é o único Que tem dois Mahabutas Realmente Antagônicos Dentro dele Por isso que o Vizera Não vai ter um negócio Nítido O Sassner Não necessariamente Vai ter um negócio Nítido Porque o Pitta É bagunçado Do ponto de vista Dos Pantamahabutas Todos os outros Têm uma natureza Ou mais Amórfica do Vata Ou mais Mórfica do Kappa O Pitta O Pitta É o único Que pega Dois elementos De alguma forma Contraditórios E gera um monte De guna Problemática Para a gente Digamos assim Ter como Resolver Então por exemplo Você tem um filho Que você vê Com muito sara Ok? Não vai adiantar Para ele Você falar o seguinte Não meu filho Você já conquistou Bastante Você tem que parar De querer conquistar mais Ele vai falar Não, não conquistei O bastante Que nem aquela parte Do Agni No Mar Barata Ele fala Eu não quero Que ninguém Sobreviva Nessa floresta Eu quero destruir tudo Então essa característica É uma característica Quando tiver uma vírgula Para ser conquistada Ele vai estar lá O que a gente Precisa fazer Jogar uma ganga Ali em cima Jogar um Um frescor E fazer com que Ele perceba Sim Já foi o suficiente Sim Já foi o bastante Sim Eu posso me contentar Com o que eu já conquistei Porque para além disso A vida é um inferno Ok? Então no estado sátil Essa guna Ela conquista Mas ela também Volta para casa E fala Eu não preciso ficar Fazendo uma dinâmica Imperialista Aqui conquistando O mundo inteiro Conquistou ali Porque precisava Pela razão que seja E agora chega Agora eu preciso Usufruir Dessa conquista Quantos pitas A gente não vê Com 50 anos 60 anos 80 anos Conquistando 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 E morrendo Porque não consegue Ter esse elemento Água De satisfação Dentro do processo Muitos Não? Muito bem Para a galera Do Youtube Isso daqui Já é um capítulo 2 Mas para a Frentex E quem quiser Participar Da nossa próxima Turma de capítulo 1 Tem aí o link Baixo na descrição Também Namastê Vamos aos comentários